Música Então é Natal Não, não é Natal Aqui já é Natal Aqui é Novembro O que você fez O ano termina Ai que lindo que fizeram ali gente Nós estamos no centro de um bom dia gente Antes de tudo Vamos falar bom dia que não falamos Bom dia gente Olha lá, vocês estão conseguindo ver Está escrito 2020 É um arco Todo iluminado gente Como sempre, todos os anos aqui em Ancona Começa com o clássico Mercadinho de Natal Isso em todas as cidades Né gente E Vou mostrar pra vocês E já começam já com as indicações Bosco de Lielf O mercadinho A casinha do Papai Noel E aqui começa O mercadinho O clássico mercadinho né gente Vocês Vocês que acompanham aqui o canal Sabe que todos os anos tem isso daqui E é maravilhoso gente Porque é um período que a cidade Fica toda cheia de vida Fica numa atmosfera maravilhosa Minha filha não para de falar gente Ô menina que gosta de uma conversa É aí ó Pista de patinação no gelo Já colocaram já Olha está fresquinha Que delícia Esse ano eu vou patinar viu gente A Alessia está crescidinha Já dá pra patinar E ali como todos os anos A roda gigante Aquela que te dá uma visão maravilhosa Da cidade de Ancona E que eu não vou nem que me pague Meu amor Oi Eu vou pagar o bilhetinho pra você lá em cima Você vai Não sei se você paga ou vai Você vai? Vai Ai sério? Sério? Eu vou nada gente O negócio quando para lá em cima Tá vendo? Parou ali o negócio balança Ainda mais Ancona Que é cheio de vento Que venta pra caramba Então não dá Olha gente Aí as casinhas O pessoal está vestido bem pesado Apesar que não está esse frio não Está marcando 15 graus Nossa gente Olha os pães aqui É uma barraquinha do Tirol A parte lá do Trentino Maravilha E o gostoso gente Dessas festas É porque muita gente Vem passear Aqui no centro E você acaba encontrando Muita gente que você conhece Já encontramos já 3 pessoas Assim No nosso bairro É aqui Então a gente para Conversa Enfim É uma atmosfera bem gostosa E obviamente agora Paramos no bar Pra tomar um café Olha aqui Uma escada Árvore de Natal Que criatividade Oi gente Quem é essa daí ó Mostra pro pessoal Quem é essa Qual é o nome dela? Dileta E quantos anos a Dileta tem? Cinco Cinco anos? Não Duas Ah dois aninhos tem a Dileta Deve ter divertido É assim Aos pouquinho ela cresce Aí meu marido Me traz um bombolone Pra mim comer Já mordido Já ó Tá vendo ó Não existe gente E aqui como sempre Eu pego o meu caputino E o domenico O cafezinho dele O que que tá falando aí meu bem? E ele pega sempre o jornal esportivo Ah é os jogos que tem hoje Hoje tem muitos jogos importantes Quem é que vai jogar hoje Que é importante? É meu bem Quem que vai jogar hoje Que é importante? Nápoles contra? Milan Milan Ah é ó E aqui gente Deixa eu só mostrar pra vocês O tipo de açúcar Que você encontra no bar né Se você vier em férias Então aqui tem o açúcar branco E esse daqui Que é aquele açúcar nosso É o açúcar De cana né Da cana de açúcar mesmo É aquele marronzinho E esse daqui É o açúcar branco Só que o açúcar aqui na Itália Ele é feito Ou da uva Ou da beterraba Eu adoro essa ruazinha aqui De Ancona Mas vocês estão vendo né Que não tem calçada Ó Olha que coisa linda As janelas Olha Ai gente O que eu gosto Sempre é passear E levar meu marido Pra conhecer Os lugares de Ancona Que eu acabo sempre descobrindo Eu já vou levar ele agora Aqui pra conhecer Essa igreja aqui ó Eu já vi nela várias vezes É a coisa mais linda do mundo Simples dentro Tá gente Porque tem uma história Muito rica Agora nos encontramos No interior da igreja Essa igreja Ela é chamada De Santa Maria Della Piazza Assim que você chega Você vai encontrar Uma indicação Falando que é uma Igreja do século XIII Porém o que sabemos É que a fachada Foi construída No ano de 1297 A construção da igreja Em si Ela é desconhecida Primeiro porque Antigamente Ela era chamada De Santa Maria del Caneto Que ficava numa área Coberta de uma vegetação Pantanosa Próximo ao Centro de Ancona E por volta do século XI Essa igreja Ela ficou conhecida Como Santa Maria del Mercado Isso porque Tudo indica Que na frente da igreja Num espaço aberto Era onde ocorria Aí O tráfego portuário Quando os navios Chegavam Em Ancona Era tudo ali Que ocorria A troca de mercadoria Bom Agora eu me encontro No subsolo Da igreja Aquele chão De porão Da igreja E reparem Aqui Vocês estão vendo Aí Pisos Feitos Em mosaico Tá vendo? Ó Tudo protegido Isso porque Gente A igreja Conhecida hoje Como Santa Maria della Piazza Ela foi construída Em cima De uma basílica Cristã Antiga Que era dedicado A Santo Estefano Os restos mortais De Santo Estefano Foi encontrado Aqui embaixo E vocês podem ver Todo O muro A parede O piso Pelos estudos O mosaico Ele pertence A uma igreja Cristã Primitiva Do século VI E outras partes Também Que foi encontrado Aqui Que permanece intacto Que pertence A uma igreja Ainda Datada Do século IV Muito lindo Gente Vale a pena Conhecer A visita Aqui Gente É gratuita Vocês não Precisam pagar Pode vir Aqui para baixo Para o subsolo Tranquilamente Do século IV Do século IV Olha lá, adoro essa imagem aqui da fonte, das árvores Muda na cor, maravilha, e o prédio que eu amo E aí a árvore de Natal, eles estão terminando de montar porque hoje eles irão fazer a inauguração da árvore Então vai ter música, vai ter muita gente aqui hoje à tarde Gente, me bateu uma fome, quase meio dia E a gente vai ter que dar uma passadinha no mercado só para comprar algumas coisas agora para o almoço A parte difícil de chegar onde estacionamos o carro é ter que subir essas escadas Não é difícil não Para mim é difícil Ai meu Deus Condicionamento físico zero Olha só gente, o céu que azulzinho Limpinho Adoro Acabei de chegar do supermercado Vocês sabem que aqui na Itália a gente tem o hábito de ir no supermercado Ou todos os dias, ou a cada dois dias, né? A gente não tem aquele hábito de fazer compras do mês E olha aqui quanto a gente pagou, ó, na compra 17,10 euros E eu vou mostrar o que eu comprei Sei que vocês gostam deste ver, compras, né? Ó, Kinder Brioche Eu comprei dois pacotes desse Kinder Brioche É muito gostosa essa briochinha aqui É aquela que a Alessia ama Geralmente custa 2,90 euros 2,98 euros É o preço dessa brioche Eu paguei na oferta Cadê aqui 1,68 euros Por isso eu acabei pegando dois Porque é pra aproveitar mesmo O macarrão de vela Que é essa marca Que eu gosto muito desse macarrão Estava na oferta por 39 centavos Então, quando eu encontro oferta, assim, muito boa Eu acabo comprando bastante, ó Comprei espaguete Comprei penete Comprei fuzile Ó, espaguete é o que a gente mais gosta, né? Ó, fuzile Né, ó Comprei todos esses pacotes aqui Já pra deixar guardado Porque quando a oferta é boa A gente aproveita Aí, comprei Cerveja Que é a cerveja que o Domenico gosta Também acho que tava na oferta 1,09 euros Essa bavária É E depois eu comprei Esse molho aqui da Barila Que eu gosto muito Quando eu tô com pressa De fazer Um almoço Porque eu tô sozinha Ou de repente tá só eu e o Domenico Então eu faço uma coisa rápida E eu acabo, assim, fazendo uso De molho pronto E esse daqui, ó Ele é um pesto Feito de ricota e nozes Gente É De-li-ci-oso Esse molho Comprei também É Essa Mozzarella aqui, ó Vocês sabem que a mozzarella Ela vem na aguinha, né? Essa daqui Ela não é de búfala, tá? É De vaca mesmo E Eu nunca usei essa marca A primeira vez 55 centavos Eu comprei Três dela Porque hoje eu vou fazer pizza Comprei essa gorgonzola aqui Dessa marca Que pra mim é a melhor Tá? É muito gostosa Eu adoro queijo gorgonzola, gente Essa daqui Ela é adocicada, tá? Ela não é Picante, né? Aquelas que puxam Essa daqui eu paguei Acho que foi 2 euros É 2 euros Eu acabei pagando nela E Comprei esse suco de laranja aqui Da marca Conad Nunca tomei Vou provar Eu paguei 1,09 E comprei também Frius Eu comprei um salame Que ele é picante Eu adoro salame picante na pizza Comprei Meio Meio eto, né? Que é 50 gramas, ó 91 centavos E comprei Um presunto cru Daqui da região marque mesmo Presunto marquidiano E eu também comprei Meio eto, né? 58 gramas Ó 1 euro e 27 Então Foi super válido Os 17 euros Foi bom como preço Justamente porque O macarrão Geralmente o macarrão Ele custa na fatia De 60 centavos Então comprar por 39 centavos Realmente é uma oferta boa Ah, e faltou a baguete, né? Ó Essa daqui É a baguete Que a gente compra Né? Clasica baguete francesa Ó E eu paguei 59 centavos Na baguete E ela pra mim É aquela que mais se aproxima Do pão francês Bom E hoje E hoje pra janta Eu vou fazer A pizza E eu geralmente Faço eu mesma A massa Eu não compro Nem pizza pronta Nem pizza congelada Eu aprendi a fazer A pizza com a minha Cunhada Napolitana Todas as vezes Que eu faço E mostro no Instagram As pessoas sempre Me pedem a receita Já tem aqui no canal Tá, gente? Tem a playlist De receitas Então você vai encontrar Lá É super fácil de fazer Fica super gostoso E todas as vezes Que eu faço a pizza Também As pessoas me perguntam Se eu uso O molho pronto Ou se eu faço Ou se eu uso Tipo a passada De pomodoro Crua, né? E deixa eu cozinhar No forno Não, eu geralmente Eu costumo fazer o molho Tá? Aqui eu refoguei Alho Cebola Coloquei O molho de tomate Né? E temperei Eu deixo cozinhar Só um pouquinho E depois O resto Do cozimento Vai terminar No forno Junto com a pizza E aí pronto Eu empasto Da pizza Minha massa de pizza Já pronta Agora eu vou deixar Descansar Até A hora Da janta Aí eu coloco Um pano molhado Por cima E deixo descansando Aí por umas Cinco, seis horas Olha Cinco horas da tarde Já está escurecendo Já Mas hoje o dia Foi bem agradável Viu? Olha o mar Bem calminho Bem tranquilo Olha que silêncio Adoro Vim aqui molhar Minhas plantinhas Olha Minha roseira Aqui é o meu Pezinho de Como que é o nome Disse, gente? Alecrim? Que sei Bate Estou mostrando aqui O alecrim Olha o vento E essa outra Aqui que sobrevive Já tem uns Dez anos Já E está frio Está ventando E como vocês viram Está começando já A escurecer Da 5 mil Já está tudo escuro E eu vou ficando por aqui Vou entrar agora Porque a massa da pizza Com certeza Já cresceu Vou estender A pizza Fazer as coisas Aos pouquinhos Para ir adiantando tudo E eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Eu deixo um beijo grande Para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, gente Tchau 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 Tchau